Música Está trancado Eldal, ele já pôs as mãos em todos os sistemas importantes a bordo da Talos 1 Tenho que admitir, estou decepcionado com nossos pais Eu sabia que tinha um plano de contingência Mas uma parte pequena e tola de mim acreditava que não o usariam contra seu próprio sangue Independentemente, só vamos conseguir passar os dados do coral se fizermos algo a respeito Não gosto disso, mas você vai ter que entrar na espaçonave de comando dele Veja se consegue localizar o seu ponto de acesso e cortar o sinal Música 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 Pesquisa completa Morgan, o Tal vai ver a sua movimentação Todos os funcionários da Transtar usam pulseira de rastreamento Não tenho dúvidas de que os operadores deles já estão indo resgatar você As pulseiras são cedidas e removidas num depósito profundo Vale investigar se você não quiser aparecer no radar Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.